O corpo de bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para combater um incêndio e um asilo no centro de Cabo Verde. Foi ontem isso aí, tropa de elite. Deixa eu ver a imagem. Meu Jesus, só o senhor na causa mesmo para salvar os nossos queridos velhinhos, né? Olha só, imagens do meu grande amigo, irmão Jaderson Rodrigues, lá do Rota 21. Tá um sucesso danado o portal, hein, Jaderson? Tá um sucesso danado o portal. Parabéns aí, meu irmão. De acordo com os bombeiros, o fogo ficou concentrado e amontoado de madeiras na parte externa da edificação, né? Esse local aí é um cômodo de aproximadamente 70 metros quadrados. Lá fica o banheiro do vestiário. Os populares ajudaram a controlar as chamas enquanto os bombeiros de Poços realizavam o deslocamento até Cabo Verde. Ainda segundo os bombeiros, apesar do susto e danos materiais, ninguém ficou ferido. Tá aí a imagem para você. São 31 idosos. Esse asilo assiste 31 idosos. Eles foram remanejados dentro da própria edificação. Toda a operação foi acompanhada pela polícia militar, pela diretoria da instituição e também pela perícia técnica da polícia civil. Bom, que bom que nenhum idoso ficou ferido nessa história. Graças a Deus, muito obrigado por não ter acontecido nada com os velhinhos. São tão lindinhos, são tão fofinhos e preciso de muito carinho neste momento.